Olá, eu sou a chefe Márcia Cani, do Diparma Grill. Gostaria de convidar todos vocês para virem participar da nossa Noite do Fondue, que acontece todas as quintas-feiras, no nosso restaurante que fica anexo ao Clube Guarani. Olá, nós estamos aqui no restaurante Diparma Grill, ao lado da chefe Márcia Cani. E porque hoje é quinta-feira, aqui pra nós é quinta-feira, pra vocês é terça-feira, o cardápio é especial, né Márcia? Sim. Quinta-feira, como a gente já havia comentado, né, a gente sempre traz pra algo um pouquinho diferente, toda semana variando ele, e essa quinta a gente tá trabalhando mais brasileiro, mais ou bem brasileiro, cardápio brasileirinho, brasileiro, bem brasileirinho, trabalhando com feijoada, trabalhando com muqueca, puxando pra uma quirera, que é da nossa serra aqui catarinense, né, trabalhando couve mineira, ovos, estão trazendo bem mesmo pro Brasil, bem brasileirinho mesmo, bem regional, bem interior, um pouco mais caipira, né, então trazendo pra uma culinária bem, particularmente nossa, muito colorida, né. Muito colorida, muito bonito o prato. Sim, que fica, que o Brasil nos permite pela diversidade de insumos, de produto, enfim, trabalhar, né, uma gama bem, bem legal de produtos. E com opções, né, Márcia, de peixinho, pra quem não come carne, que é uma comida um pouco mais leve. Isso mesmo. E da nossa tradicional feijoada, que é uma delícia, que é um inverno um pouco mais calórica, né, que a gente precisa de mais energia pro friozinho, né. Isso mesmo. Se você tá uma coisa mais leve, mais light, a gente tem ali todas as opções de salada, que a gente também acabou trabalhando uma batata salsa com um tempero diferenciado aqui, com ervas finas, que ficou bem legal, trabalhar bastante as frutas pra mesclar bastante as cores, tem um equilíbrio ali de vitaminas, né, fibras. Que é super saudável. Que é super saudável e é importante. Uma moqueca com peixe, que também não se torna pesado, a gente tenta fazer ela um pouco mais gordura, trabalhar alguns outros produtos um pouco mais leve, já que é meio-dia pra você não sair tão pesado, né, daqui. E, em compensação, se você tá precisando de um calor, aí a gente entra com a feijoada, né, que fica bem interessante, ela é bem completa, fica bem gostosa. Uma delícia. Márcia, as noites de... o dia de quinta-feira, na verdade, não termina por aí. Porque todas as quinta-feiras à noite tem o festival de fundi, que é uma delícia, né. Sim. E fica o convite, né, pras pessoas prestigiarem. Não é isso? Com certeza. Fica o convite. Pras pessoas estarem vindo experimentar o fundi, tá bem gostoso. A partir de que horas, Márcia? A partir das 20 horas, aí o pessoal já pode estar vindo, tá sendo bem recebido. Sempre tem uma musiquinha ao vivo, né. A gente tá trabalhando o fundi na nossa área, que a gente chama Sala da Lareira, por ter a lareira. Quinta passada tava friozinho, a gente conseguiu colocar fogo na lareira, foi bem legal. Ai, que delícia. Com um ambiente bem gostoso, bem aconchigante. Márcia, se eu tiver um evento, um aniversário, uma festa, alguma data comemorativa, né. E eu quiser fazer uma reserva contigo, mas eu quero uma noite temática, assim. Eu quero uma noite mexicana, com cardápio mexicano, ou uma noite, digamos, oriental, com sushi, com comida chinesa também. É possível fazer? Sim, é possível. A gente pode fazer cardápio e organizar a festa de acordo com o gosto, do teu gosto. Então, você quer mexicano? Vamos trabalhar mexicano. Desde prato salgado à sobremesa. Ah, vamos fazer árabe, que é bem interessante. Dá pra gente trabalhar muito legal também. Ah, vamos fazer oriental. Temos como. Vamos fazer típico. Tem. Ah, não. Vamos fazer com mini hambúrguer. Vamos fazer algo americano. Também tem como a gente puxar. Dá pra trabalhar bem bacana. E pequenos e grandes grupos, né. Pequenos e grandes grupos. A gente trabalha tanto pra 30 pessoas, como pra 300, pra 400 e assim por diante. Que legal. Márcia, obrigada. Agora eu vou saborear esse prato delicioso. Obrigada, Márcia. Obrigada.